E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixa eu trabalhar Passar! Vamos lá! Todo mundo com a mão pra cima! Vamos trazer energia pra essa batalha Pros emissos e rimar daquele jeitão! Vai! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Quero ver ou quero ver! Quero ver ou quero ver! Olha o seu olho, olha o seu olho Por isso que você anda com asma Olha o seu olho, hoje eu te mato Olha no olho, motoqueiro fantasma Eu tô te matando, bem pela saco Você tá ligado que minha rima é de primeira Eu sou motoqueiro fantasma Ai você desse jeito que só tá caveira Rima não comigo, você tá maqui Você deve tá ligado que esse é o pat Do jeito que você tá pra lá e pra cá Você usa maconha e crack Mano, olha como esse cara é viciado Você deve tá ligado que tu é, moleque Meu pai e minha mãe já me ensinou Pra não ficar viciado na droga Viciado no rap Mano, rima comigo e também pela saco Você deve tá ligado em manobra Você usa maconha porque eu fiz calinante da onda E aí, moita Tirou aí, hein, mano Tirou grandão, hein, mano Você adora, velho Ô louco, bota ele Uh, bota ele Uh, bota ele Uh Aê, aê, aê Vai tomar no seu cu, ô O rap você estraga Ô, ô No trap você também Ô, chega o meu e tem que esmaga Pro, tá ligado, né, moleque Ah, agora você me flagra Ô, vai tomar no seu cu Só fala da minha droga Quando ela você paga Ô, mas você é um desgraçado Falando da minha droga Minha brisa e nunca um centavo Aê Você é um escroto Fala da brisa e da droga Mas aê, num ponto A droga dos outros Mas, meu parça, calma aí Ó, você tá de brincadeira Ah, quem tá falando de droga Um playback nunca foi na piqueira Ah Vamo lá, vamo lá Balo e o palhaço irmão Doisrael Oita treta Rua zero, oita treta Recomece, filho Iaê, cambada Chega com nós Vamo pro alto Ô, 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 ô Ô, 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 ô Naquele pique Tá falando da minha droga Ô, ô, playboy, você se joga Tá ligado, né, moleque Que o oita hoje te afoga Mas, vamo lá, né, meu parça Que você não cola na minha quebrada Quando colar na piqueira E aí, quem está com certeza Pega a droga Pica Que a rundão Seu playboy que só rima ladainha Ele deve ser o filho do Francisco Ele não é playboy, ele é o riquinho rico E você se isola Ele é o riquinho rico, o nome do cachorro dele é dólar Quero que você... E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jera com o omblo alto! Matareiniz! Sampa ele! Você falou que eu sou riquinho, eu sou cavalo de troia Eu não sou riquinho Quem eu sabe é você que está ostentando suas joias Mano, rima comigo e tão vendo é meu truta Tá ligado que assim pra te faria? Você é rico de falar merda Eu sou rico de passar muita ideologia Então vem, foi pela saco Você deve tá ligado que já me destaco É que eu tô batendo MC fraco Por isso meu truta aqui é com os ideias eu marco Isso é questão de arco Você tá ligado que aqui é brecha Quero que você se for da quesito arca dessa tribo Eu que te meta fecha Porra, rima comigo e tão vendo é meu mano Eu que uso a caneta Você falou que eu tenho um cachorro Meu cachorro é fudido e feio e eu monta treta Vencerou, 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 vencerou Foi fraco? O que vocês acham? Foi fraco família? Foi meio pá né Meio pá inseguro Que nem um vira-lato sem fé no futuro É, referência dos cachorros aí mano É isso Vamos lá Barulho para cima do Muita treta 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 A desgraça vai acontecer agora Vamos ver a discórdia aí Três, dois, um Eu quero ver, eu quero ver Três, dois, três, dois, três Vai tomar no seu cu, assiste filme do Van Damme Eu sou Viraladec, o cachorro de madame Você vai regredir, como o resto de comida garçom Que ele come, pede e crie Calma meu mano, hoje de zero, meu truta, que eu sou mais potente Hoje eu vim pra ser pichibu, você tremei não a perna Deve ser um picha na minha frente, mano, rimando comigo Você deve tá ligado, que é minha rotineira Você que é o cachorro, pelo que eu saiba, é você que tá com a coleira Vai tomar no seu cu, ainda não caiu a ficha Chegou pichibu, saudade que pichibicha Abaixa sua bola, tá ligado até a moleque que eu te chuto Josas com baréria tangola Que pichibicha, você tá ligado, vai tomar no seu cu Você quer bater de frente nessa fita, você salsicha ou seu escumidu Mano, vou rir mano, você tá ligado, truta, que é rima eterno Requisito, seu escumidu, olha a cara desse pela saco com o cabelo da velma Vai tomar no seu cu, odeio sua pessoa Falando de cachorro, mantem, faça alguma coisa Você é um desgraçado Vai tomar no cu, perdão, no trap ou arrombado Se é quesito, cachorro, você tá ligado, meu truta, que agora não foge Tô te matando, então vem Você é Tali Brau, eu sou os do Pitog Mano, é que eu tô matando Você também tá ligado que esse que é o Bag Aqui hoje vou espancar Todos os MCs que se acham Tupac Vai tomar no seu cu, comigo é diferente Ô senhor Josas, que Kiddog nessa porra vira cachorro-quente Aôôôôôôôôôôô, você é o verdinha, vai tomar no cu num atuvo, sua sadainha É cachorro quente, truta, porque na rima você se afunda É o quenzinho do cachorro quente, se segurar o pão, enfiar o salsicha na bunda Mano, rima comigo e topor pela saco, você que é viado Ah, é clichê, vai tomar no cu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Paro do Paracima do Moita Treta, Israel, Moita Treta, Israel, Moita Treta, a próxima fase é Paro do Paracima